Bem pessoal, estamos aqui com o Milton, o Patricio. 40 horas para chegar. Mas atenção que hoje é o Patricio, não é o Walter. Mas olhem ele. Não, mas olhem-me atrás. Acabámos de fazer aqui com o Patricio isto, depois vocês vejam lá no vídeo dele. Isto aqui basicamente não é bonito, mas serve para não entrar no caroador. Portejaram a máquina toda. Olha para isso, com carasso. Mais aprendente, com essas botas e tudo. Não apanho chover lá de nenhum. Porque temos aqui tudo, estão a ver, mesmo aqui atrás e tudo. Pai, esse mesmo vocês vão ver. Vamos agora dar uma volta, vamos nós os três. Pinto Bikes. Esteve a chover até agora, por isso vamos andar agora. Mas é isso, vamos embora, vamos curtir um bocadinho. A bruta! Pronto, está aqui a outra. Isto está mesmo lá para o RZ, tal como a minha. E é isso, vamos curtir um bocadinho. Oh, nós vamos até onde? Nas areias. Nas areias, vamos até nas areias, pessoal. Que parvalheirão. Para quem não sabe, nós somos tipo cor que morre, juncal, são tipo... Oh, é boda longe. Resumindo concluindo, é boda longe, não é Zé? Esqueço. Estão aqui a ver se está tudo em condições? Parece que sim. Ah, estamos prontos para ir. Vamos embora! Ah, ai! Esqueço. Ah, Zé! Esqueço. O quê? Agora que eu vi! Pô, já não andava tanto tempo. Oh, esqueço, o primeiro encontro. Mas já não andava um tempo sem medo. Já não andava dois meses, puta, tio, o carro já não estava andado. Ah, fica ao longo,ence. Tudo bem, tudo bem. Bom, que dor lá... Que dor! Puts. Ele não andava tão tarde,いてia. Que dor! vai caralho 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 pessoal aqui já muitas das vezes vocês vão ver a água vai caralho vai caralho e eu vou te dar um parts e aí 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 Esse caralho vai pra parte de esquerda, na calha doido. Vai lá! Estou frio! Estou frio! Estou frio! Estou frio! Estou frio! Estou frio! Foi a frio da moelha! Olhem as brutas! Estou molhadas! Estou frio! Estou mal que vês! Oh Deus caralho! Estou frio! Oh lindo! Olhem para isto! Molhamos todos os lugares! Mas como? Bem, estivemos aqui um bocadinho parados... Está-se a afogar toda! Estivemos aqui um bocadinho parados, vamos arrancar agora em direcção a Nazaré... Zimbora! Pessoal, é a primeira vez que estou-vos a trazer o vídeo em 4K também. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que a qualidade não tem nada a ver. Ocupa mais, gasta mais, mas a qualidade é outra cena. Mas é isso. Partilhe o vídeo, por favor, com o sal das motas, que é para começarmos a ter também seguidores disso. Senão os vídeos das motas não são vistos. Eu acho que nós conseguimos trazer vídeos muito correirinhos. Estão! 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 Está solto! Qual? Trocar o escape? Não! Então! Estão! Estão! Está bem, vamos ficar um tempo aviantado. É isso! É isso! É isso! Vocês agora perguntam, ah, está ali a moto ficou boa? Não! Não ficou. Mas vamos embora na mesma. Ele meteu ali o arame, vamos indo, vamos ver se ela se aguenta um bocadito. Oh, mas é mesmo! Olha aí pessoal, como é que um gajo tem rasca, precisamos de um arame mais grosso. Não se enfia com esta merda. Ah, anda! Anda filha! Mas passo o quê? Dar outra volta? Não, é que vou dar a volta. Só precisa ter que o puxar. Vai, f*** o arame que é o terreno do vizinho. Está calando a direzinha, a direzinha só estou aqui. Não, o terreno é do Patricio, o terreno do Patricio e agora estão a atar o escape. Vamos embora! Bem, de novo volta à estrada, o Homens trouxe-me aqui para as descidas fodidas e eu não tenho travão, merda. F***-se, Kona. Olha o cheiro. Eu tenho travão no seu caminho! Oh, Kona, eu não tenho travão! Vai, 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 vai! F***-se! Oh, eu juro, andar sem travão é a p*** da f***, pessoal. Ah, c***, que eu vou me f***-me todo! Tu és tolo! Bora! F***-se, Kona, eu não tenho travão! Vai para o trabalho! F***-se! Ai, que p*** levantão! Olhem para esta merda, vocês estão a ver! Jesus, este vídeo vai ter uma hora! Ai, 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 ai! Ai, cu caralho! Ai, cu caralho! Ai, 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 que vocês só me f***em! F***-se, Ana! F***-se, uma pedra lá em cima! Olha este caralho a f***-se! F***-se, 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 f***-se! Oh, para subir ali! Para subir aquela ali! F***-se, 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 f***-se! F***-se, f***-se, f***-se... F***-se, f***-se, f***-se... Um túnel Tira a motocerre quente Foda-se que calor Iiiiih Quando nós passámos os dois na porta Lindo, lindo Bora Nunca mais Não vai Não vai Bem, eles enganaram-me Eu não tenho medo Não conseguem voltar para trás Olha Estou aqui e fico visto Cabanas Lindo Olha as marcas Esta parte aqui é a linda Olha as sorrisas Esta chapa até chora Olha esta terra Se calhar já começa a anoite cedo mais Se calhar já começa a anoite cedo mais Se calhar já começa a anoite cedo mais Em vez de fazermos outro trilho a Nazaré Fazermos o Lecoche Assim temos boiado perto de casa Então vai e bora O que ainda agora não subimos Agora descemos Ah não vocei ninguém Oh! Nunca mais! Alguma vez? Nem tração tenho! Só de cona que vai foder! Não! Nunca mais! Olha para este meu caraca! Ah! Caralho! Se vocês viram que eu fico aqui a ver! O que? O que é que foi? O que é que foi? Oh! Ouviste? Perdeu as pastilhas de trás! Tu não precisas delas! Mais problemas! Olha essas marcas! Temos estado a... Que lindo! Estou tão cansado! Estou muito fartos para fazer isso uns aos outros! Mas pronto! Ah! Não acende a pneu! Que dói! Não acende a pneu! Já andamos outra vez com um barato! Só que já é dois! Não quero ir para cá! Vamos lá! Ficando a salto! Tchau! Ficando a salto! Tchau! Já já estou! Tchau! 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 ai 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 Bem pessoal já está muito de noite vou vos deixando por aqui Pa espero que vocês tenham gostado da volta Estamos esperando a Zarena um fogo enquanto curtimos a ver Agora estamos quase quase em casa Por isso é isto pa Espero tenham gostado Subscrevam, deixem o like por favor Por favor partilhem o vídeo por favor O pessoal que acham que vai gostar Que é para chegarmos a mais tempo neste ponto O que é isso? 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 Por favor